Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui. Pessoal, nesse vídeo eu vou estar passando pra vocês aqui uma metodologia aqui para os campeonatos mais importantes, né? De preferência, campeonato brasileiro, né? Uma exclusividade mais pro campeonato brasileiro. Essa estratégia aqui, ela é muito forte, muito poderosa e tem uma taxa muito alta de acerto se você aplicar, né? Quem não aplicar, não tem resultados. Olha só, pessoal. Lembrando, preste bem atenção o que eu vou falar aqui agora, lembrando que uma hora ou outra vai acontecer de levar alguma perca, pessoal. Isso é normal, mas a maioria dos jogos vai dar acerto, né? E é só você ter um controle, uma gestão bacana aí, que você vai conseguir ter resultados aí durante um mês, dois meses. Vai de acordo com o que você quer, qual o seu objetivo. Então, as nossas entradas, pessoal, seriam o quê? Porque na Série A do futebol brasileiro, né? Essa opção de Série A, pessoal, ela é muito bacana. Pouca gente usa essa metodologia porque ela é nova aqui na casa, né? E dá pra você fazer umas combinações bem bacanas aí, beleza? Então, como que funciona? Igual aqui, ó. Tem esse jogo aqui, ó. América contra São Paulo, certo? A gente vai entrar aqui na opção de criar. A gente vai fazer umas combinadas aqui, pegar uns dois ou três jogos. Vai vir aqui, pessoal, no mercado de cantos e o mercado de cartões. Esses dois mercados aqui, ó. É um mercado muito bom de você estar pegando, principalmente se for Campeonato Brasileiro. Lembre-se, pessoal, isso aqui é uma estratégia pra Campeonato Brasileiro. Você vai vir aqui nos escanteios, pessoal. A média aí de clubes aí, fazer pelo menos dois ou três escanteios por jogo. Um único clube. Só que o que você vai fazer? Você vai simplesmente pegar aqui, ó. Colocar aqui, ó. Segundo tempo, ó. Certo? Vai mudar aqui pra segundo tempo. Certo? E você vai escolher um time específico. De preferência, o time mais forte, né? Nesse caso aqui, ó. América contra São Paulo. O América tá jogando dentro de casa, pessoal. E se você reparar, o São Paulo, mesmo que é um time um pouco mais superior, ele não tem tanto, tanta superioridade aqui contra o América. Inclusive, já teve até jogo aí de decisão. E foi um jogo bem bacana entre os dois clubes. Então, o que você faz? Você entra aqui no América. Coloca aqui, ó. Mais de um escanteio, ó. No segundo tempo, ó. Ó, de 1,33. Certo? Essa aqui é pro América. Exclusivo pro América. Não clica aqui, ó. Preste bem atenção, ó. Não clica aqui. Agora você vai vir aqui, ó. Para ambos os times combinados. Certo? No segundo tempo. Ambos os times combinados, pessoal. No segundo tempo. No segundo tempo. E vai pôr aqui, ó. Pelo menos, na parte de menos escanteio. No segundo tempo, pessoal. Preste bem atenção. Ó, segundo tempo. Ambos os times combinados, ó. Você vai vir aqui, ó. Olha só. Aqui você vai pegar, aqui, ó. Menos de 11 escanteios no segundo tempo. Isso aqui é no segundo tempo. Ou seja, pra sair do máximo 10 escanteios no segundo tempo. Acontece de sair muito escanteio durante o jogo todo. Certo? No segundo tempo, menos de 11. Então, aqui, ó. Pegamos ó, de 1,40 aqui, ó. Certo? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar aqui agora no mercado de cartões, né? Aqui, ó. Mercado de cartões. Vai descer aqui um tiquinho, ó. Prestou bem atenção aqui? Pra não errar. Cartões, pessoal. Mercado de cartões, ó. Geralmente, futebol brasileiro, as duas equipes costumam ter cartão. As duas equipes costumam receber cartão. Então, pra você diminuir os erros, né? Na verdade, aumentar um pouco mais a áudio. A gente vai pôr mais de um cartão. Pra ambas as equipes. Qualquer. Pra... Ou pra um time. Ou pros dois times combinados. Certo? Pra sair mais de um cartão. Tá vendo que a áudio só mudou um ponto aqui, ó. Ficou pra 1,41. Isso aqui é só pra gente acrescentar. Porque a gente vai entrar aqui, ó. No mercado para ambos os times receberem cartão. Certo? Essa opção aqui, ó. Ambos os times receberem cartão. Pelo menos um cartão para as duas equipes. Olha só, pessoal. Uma combinada aqui. Ficou com uma áudio de 1,53. Adicionei a caderneta. Agora sim, tô clicando aqui, ó. Somente cartão e escanteio. Ó. Certo? Isso aqui é muito forte, pessoal. Agora você vai encontrar outro jogo aqui. Igual aqui, ó. Havaí e Botafogo. É um jogo que não tem tanto favoritismo, né? Mas é um mercado bom também para escanteios e cartões. Então, a gente vai fazer aqui, ó. Criar. Certo? Vai vir aqui, ó. Mercado de escanteios. Se você quiser pôr aqui a opção só de segundo tempo, ó. E pra menos de 11 escanteios no segundo tempo, ó. Menos de 11 ou menos de 12. Você tá vendo que a áudio tá bem baixinha aqui, ó. 1,02. Ela vai aumentar agora. Por quê? Porque eu vou mudar aqui, ó. Pro time da casa. Pro Havaí. Fazer mais de um escanteio no segundo tempo. O Havaí fazer mais de um escanteio no segundo tempo. Pelo menos dois escanteios no segundo tempo. O time do Havaí. E agora sim, eu vou mudar aqui, ó. Pra ambos os times combinados. Eu sempre pego o time da casa, pessoal. De preferência, o time mais forte ou o time do mesmo nível. E venho aqui, ó. Na parte de cartões. Mais de um cartão. Que é a média aí de futebol brasileiro, ó. Foi pra ódio 1,30. E ponho aqui para ambos os times receberem cartão, ó. Os dois times receberem cartão, ó. Ficou com a ódio 1,36. Lembra lá do escanteio? Que eu pulei aqui? Então você vem aqui no escanteio. Ó. Desce aqui, ó. Escanteio. Segundo tempo. Confere se tá no segundo tempo aqui, ó. E vem, e vem nessa opção aqui de 11 escanteios, ó. Menos de 11 escanteios, ó. Melhor ainda. Menos de 12. Se você olhar aqui, ó. Preste bem atenção aqui agora que eu vou te mostrar, ó. Olha aqui, ó. A ódio. Menos de 15 escanteios. Tá uma ódio de 1,40. Menos de 12 escanteios. Tá uma ódio de 1,40. Então você põe menos de 15. Que a ódio aqui vai aumentar, ó. Uma ódio de 1,36. Vou até tirar aqui pra você ver, ó. Era ódio de 1,36. Agora ficou com a ódio de 1,40. Menos de 15. Eu peguei uma margem maior. Olha só. Uma combinada aqui, ó. Fizemos uma dupla de 2,14, pessoal. Galera, isso aqui é muito forte, né. Isso aqui são médias que costuma ter no Brasileirão. Se você quiser, você pode pegar o histórico da equipe aí, né. Fazer essa pesquisa. Por quê? Porque isso aqui dá acerto, pessoal. Dá muito acerto isso aqui. Mas qual que é o critério aqui? É você pegar times que estão jogando em casa pra eles fazerem essa probabilidade, né. Pelo menos mais de um escanteio no segundo tempo. Menos de 11 ou mais escanteio no segundo tempo pra ambos os times. Cartões pras duas equipes e mais de um cartão. Galera, isso aqui é muito, muito forte mesmo. Muito forte mesmo. Se você pegar aí o histórico de times brasileiros, a média de cartão por jogo é em torno de 4 ou 5 cartões por partida. Beleza, pessoal? Galera, eu queria dar um recado aqui também pra vocês. Abaixo desse vídeo aqui, abaixo desse vídeo, tem um sisteminha pra você criar um boot, pessoal. Pra você criar aí uma sala de sinais. Então, é só você tá acessando aí, né. Essa sala de sinais aí é pra outra plataforma que aí abaixo do vídeo vai tá mostrando pra vocês como que você vai conseguir ter essa sala de sinais aí através desse sistema, beleza, pessoal? Então, é isso. Tamo junto. A estratégia tá aí pra vocês. Grande abraço. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.